Música Os vereadores Zé Carlos e Sidão Santos pediram a inclusão na pauta do projeto de lei de autoria deles de número 20 barra 2015 que pede a substituição da lei municipal 12.889 barra 2007 que estabelece que as agências bancárias devem instalar bancos suficientes para o atendimento dos clientes Fizemos um substitutivo total, modificando totalmente essa lei para dar a validade que ela tem e que ela não substitua a lei 8.079, a lei federal de 1990 Segundo o parlamentar, a lei quando foi sancionada em 2007 se sobrepunha a uma lei federal Como a lei federal está acima da municipal, agora vai ser feita essa adequação Eu espero que o prefeito municipal sancione porque os próprios fiscais do PROCON estão tendo dificuldade de aplicar essa lei Entendeu? Então, por quê? Porque não há consonância entre a lei municipal com a lei federal Uma vez que a lei municipal, ela totalmente anulou a lei federal Isso não existe, a lei federal sobrepõe